O pinhão retorna à mesa dos consumidores nesta semana, porém somente os que tenham atingido plenamente o período de maturação estão aptos para consumo. Esse prazo se deve à necessidade de respeitar a maturação do pinhão, permitindo que as espécies da fauna façam a semeadura da semente e garantindo assim a reprodução da espécie da araucária. Então a gente recomenda que o pinhão seja consumido maduro, porque assim a gente garante que ele foi colhido num período correto. A safra se estende normalmente até junho. O IAT, Instituto Água e Terra, destaca que quando o pinhão cai no chão, animais como a cutia auxiliam na dispersão da semente, o que favorece a reprodução da árvore. Pinhas imaturas caracterizadas por casques branquiçada e alto teor de umidade podem propiciar o crescimento de fungos, tornando-se potencialmente tóxicas para os seres humanos. O consumo prematuro pode acarretar problemas de saúde como má digestão, náuseas e constipação intestinal. É obrigatório comercializar o pinhão somente quando estiver completamente maduro. O não cumprimento dessa condição pode resultar em penalidades. A fiscalização é feita dentro e fora do período de colheita, certo? E ela também é realizada pelo Batalhão de Polícia Ambiental, a Força Verde. E todos que fazem o transporte, a colheita ou têm em depósito o pinhão fora do período autorizado, está sujeito às penalidades. Atualmente, seria o pagamento de R$ 300,00 por saca de 50 kg ou fração desse peso. Qualquer irregularidade comprovada desencadeia um processo para emitir um alto de infração ambiental. Denúncias podem ser encaminhadas à ouvidoria do IAT, aos escritórios regionais do órgão ambiental, pelos telefones 41323-3466, 41323-3873 ou 0800-643-0304. E também a Polícia Ambiental, através dos contatos 4132-991350 ou 181.